...do babado. Agora, como sabem, caros ouvintes, se vocês mandarem o telefone, terão resposta garantida. Alô? Aqui é o Harry Picatura, ao vivo. Você é a senhorita ferrada? Sim. Eu tenho algumas perguntas. Ele é bem grande? Essa coisa que você escreveu é maior que um braço de um bebê. Que é? Você não se lembra ou não está querendo me contar? Eu acho que você inventou essa coisa toda. Olha, eu sinto o cheiro de mentira como o peido dentro do carro. Bom, na verdade, isso tudo é uma pena. Sabe, pra mim, a verdade é sempre mais excitante. Não tem que ser uma grande coisa. Pode ser qualquer coisa. Malcolm, já terminou sua lição? Seu pai e eu estamos assistindo TV, por que não desce se junta a nós pelo menos uma vez? Não. Pois bem, Malcolm, faça do seu jeito. Obrigado. Ah, sei lá, me manda seu momento mais feliz, seu momento mais patético, seu mais qualquer coisa só tem que ser real. Eu quero o tamanho, a forma, a textura, o cheiro. Eu quero sangue, suor, lágrimas nessas cartas. Eu quero, eu quero cabeças, ectoplasma e porra derramados em cima delas. Aleluia! Agora, meus ouvintes de tesão, fiquem com a mão livre, pois... A senhora me come, me bate e está de volta. Entre. Toda noite você entra em mim como um criminoso. Você arromba o meu cérebro, mas não é um criminoso comum. Você fica de pernas para o ar e abre o refrigerante. Você começa a festa, você liga o meu som. Músicas que eu nunca ouvi, mas eu danço mesmo assim. Você me deixa a boca, e eu digo faz. Não importa o que, mas faz. Me joga, me bate, me empurra, me puxa, grita comigo. Eu gosto disso. Grita comigo. Eu gosto da ideia de que uma voz possa ir a um lugar sem ser convidada. Assim como um pensamento suxo, uma mente limpa. Talvez o pensamento seja como um vírus. Ele pode... Ele pode...